Eu vi na internet, sabe o que hoje é dia das bruxas? E dia das bruxas, o bom é fazer um ritual da purificação. Como é que é esse ritual? A gente tem que pegar uma coisa pessoal de cada um e tacar numa fogueira. Ah, eu tenho aqui uma cueca de Lindomar. Como assim, viado? Por que você tem uma cueca de Lindomar guardada? Ué, porque às vezes eu uso tipo bombinha de asma. Mas essa aqui é de Silvinho, hein? Mentira, é de Lindomar mesmo. Aqui eu também tenho uma coisa pessoal guardada de cada um. Eu tenho do Marcelo Médici, Paulinho Serra e o Luiz Bianco. Tudo guardado no meu quarto. De quem? Luiz de quem? Luiz ou Bianco. Eu tenho de cada um também um objeto pessoal. Para que você tem um objeto de cada um? Não estou entendendo. Na fase clépto. Toda celebridade tem, amor. Só roubou coisa de homem, né? Eu ia roubar o que teu? O óleo do teu cabelo? O seu recalque? O que eu ia roubar? Chéssica! Virginando está aqui. Oi. Que menino, eu não estou conseguindo fazer nada. Cheio de barulho esquisito na casa. Aí eu vim aqui ficar com vocês. É isso. Eu vou ficar aqui, tá? Claro, fica aí. Tem que pegar o cabelo dela. Cheio de coisa para fazer, gente. Cabelo? Cheio de cabelo dela. Cheio de cabelo. Consegui fazer nada nessa casa. Mãe, seu cabelo está bonito. É? Aham. Gente, mas ele está caindo tanto. Dá? Não, não. Você acha? Deixa eu te dar uma olhada. Está caindo, Zô? Deixa eu dar uma limpada, então. Ai. Ai, estou te lendo, Henrique. Pronto, limpei. Está ótimo, Jô. Está tudo certo. Está bom, ele? Aham. Gente, eu vou tentar aqui fazer minhas coisas, tá? Está bom, vai lá. Tá, tchau. Daqui a pouco a gente se vê. Consegui, viado. Vai, agora a gente tem que arrumar um lugar para fazer esse ritual aí, essa fogueira. A gente vai fazer aqui no seu quarto? Não tem como, amor. Meu tapete é novo. Não é mais novo. Está vendo aqui? Não é mais. Desce, tchau. Vai separar as coisas que você está fazendo. Vai, prensa, vai, prensa.